oi você tudo bem hoje é terça-feira estou começando mais um blog aqui para vocês estou fazendo um teste gravando na minha câmera traseira aqui desse novo celular que eu tenho impressão de que a imagem da câmera traseira é melhor e com espaço assim mais amplo também então depois vocês me dizem se ficou melhor ou não assim gravando da câmera traseira não consigo me olhar então se eu tiver feia se tiver cabelo bagunçado tem como ficar corrigindo mais que elas é como se eu sempre aparecesse de cabelo arrumado já estamos na parte da tarde acabei de dar um banho no derrick porque ele está sem fralda gente desde manhã porque ontem era pra gente ter comprado fralda pra ele e a gente esqueceu e hoje o rafael só vai trazer a hora que ele chegar à noite então estava sem fralda desde manhã e nisso eu aproveitei para incentivar ele para ir no piniquinho né tem um piniquinho que o ravi usava ainda que eu guardei só que não deu muito certo não ele acabou de fazer cocô sujou a cueca inteiro short inteiro aí eu já mandei mensagem para o Rafael trazer logo a fralda não dá para ficar sem fralda com o ravi eu demorei um pouquinho para conseguir tirar a fralda dele acho que o derrick vai ser um pouquinho mais difícil mas vamos continuando né e daqui um pouco então quem vai tomar banho sou eu e o ravi vocês vão acompanhando aí vamos começar esse vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal toda segunda quarta e sexta tem vídeo novo por aqui bora para o vídeo gente só porque eu falei derrick acabou de fazer xixi lá no piniquinho tá até peladinho eu tô fazendo com ele agora o que eu fiz com o ravi eu deixava o ravi peladinho né na parte de baixo porque assim se eles forem fazer xixi ou cocô eles vão ver que eles estão sem nada e vão ficar incomodados né aí eu tava aqui no sofá com ele aí ele mamãe tô tô mamãe tô tô falei vamos correr para o banheiro mas chegou lá ele só fez xixi mas fez já é uma vitória aí para nós um ponto agora se eu vou ter paciência para continuar fazendo isso preciso né gente a fralda tá cara tudo isso é pizza todo dia você acha que é pizza em chiquei saco murcho rapaz fraldinha e aí é e aí você pôr nesse saco murcho ele fez xixi mor lá no vaso no piniquinho dele pela primeira vez Fez xixi no pionete Vai derrubar o ventilador Vai derrubar o liquidificador O liquidificador Bom dia gente, quarta-feira Hoje a minha mãe vem aqui pra casa Ela vai ficar aqui por uns dias O pessoal no Natal vai vir tudo aqui pra casa também A gente vai fazer a ceia por aqui Então eu vou mostrar pra vocês aí o dia de hoje Que ela vai tá aqui um pouquinho E vamos começar esse dia preguiçoso Porque hoje eu acordei com muita preguiça Sem coragem Por isso que eu já me arrumei E quando a gente se arruma assim, dá um up no dia Parece que a gente fica mais disposto pra fazer as coisas É verdade Quer dizer, às vezes não Eu e o Daryk já tomamos café A Ravia acordou agora, vou fazer um pãozinho ali pra ele Todos de café tomado O Rafa foi lá buscar minha mãe Ela já tá a caminho Mas já são quase meio dia Já tá quase no horário do almoço Eu tenho que dobrar essa roupinha aqui Já limpei toda a casa E depois eu vou fazer o almoço Os dois brincando de bola aqui O Daryk ainda tá de cuequinha Tô treinando ele lá no piniquinho Já temos fralda Mas vou seguir firme aí no propósito Pra ver se eu consigo tirar ele da fralda Tchau 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 Terminei de dobrar ali as roupas Agora vou cuidar do almoço Geralmente eu faço o almoço um pouquinho mais tarde Porque a gente acorda tarde Toma café tarde Mas como eu sei que minha mãe gosta de almoçar cedo E ela já tá vindo É bom já ir deixando pronto Hoje eu vou fazer um estrogonóforo Estrogonóforo de frango Chegaram Já tão aqui ó esperando o rango A Lavine lá no quarto brincando Minha mãe resolvendo os B.O. no celular Já nervosa Achou o meu cartão? Lohane se escondendo Comida tá quase pronta só falta o arroz Um estrogonóforo Estrogonóforo Aí já tá saindo fumaça Pós-almoço Todo mundo na preguiça ali jogado Gente ó Minha mãe chega na minha casa É pra resolver o bebê ó Isso Ó lá Tá ali no telefone Me coloca no telefone pra resolver as coisas pra ela Ela só vem pra cá pra isso Eu não moro mais aqui em Campinas Eu estou morando no estado de Pernambuco E tô agora passeio Jesus que calor Gente eu já vou finalizar o vídeo por aqui Pessoal vem aqui pra casa fica tudo largado Ninguém faz nada de interessante pra mostrar pra vocês Aí eu entro na onda da preguiça Tô aqui ó também sem fazer nada Então ficou esse vídeozinho curtinho Mas deu pra vocês verem aí um pouquinho de ontem e de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos A palavra chave desse vídeo é Mamãe está em casa Mamãe está em casa Mamãe está em casa Deixa aí nos comentários Pra saber que você assistiu até o final Um beijo E até o próximo vídeo Que já vai ser na véspera do Natal Tchau 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 Vem falar Tchau Tchau